Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, tô trazendo aqui, realmente um bom dia pra quem tá acordando agora, como eu por exemplo Tô trazendo aqui o Fortbyte número 51 Acessado ao usar o passo de galinha para atravessar a rua na frente do stand de banana do embalanado Caraca, esse aqui é muito complexo, acho que nós vamos morrer um pouco pra conseguir pegar esse negócio Mas primeiro de tudo a gente tem que achar aqui o negócio do passo de galinha Onde eu ganhei isso? Qual que é o passo de galinha? Eu nunca vi esse passo de galinha não Vamos procurar aqui, acho que eu não tenho esse passo de galinha não Bola de neve, corridinha Bananas Não Ah, aqui, passo de galinha eu tenho Achou, legal Então vamos salvar o passo de galinha E vamos lá Agora eu não sei onde vai ser menos pior Vamos jogar na equipe tumulto, galera Acho que o tumulto é mais fácil da gente conseguir de prima, né Vamos tentar, vamos tentar Bom, assim que voltar aqui o ônibus, eu volto Muito bem, galera, muito bem O ônibus voltou Foi um show de bola É o seguinte, ó Vou explicar pra vocês aqui onde é que fica Eu não sei muito bem também Eu já descobri que fica aqui, torres Neo Mas eu acho que eu só sei ver lá de baixo Eu acho que é aqui, ó, cara Ou é aqui Eu acho que é aqui, ó Olha, vou mostrar o quadrante D5, tá? Quadrante D5 Vai fechar bem lá, vamos correr A gente não vai conseguir Cara, eu acho que é o quadrante D5 Mas depois que eu pegar Eu vou informar direitinho onde é o quadrante Fica nas torres Neo Isso aí eu já descobri depois de tomar uma pequena surra aqui Onde fica Bom, mas vamos lá Torres Neo Cara, mas eu não sei se fica lá ou fica do lado de cá Eu não sei, eu não tô lembrando Pera aí É um sei que banana Do ebananado É meio tosco também, ó, enunciado É uma travessia dessa aqui de rua, ó Piles Pode ser aqui Ah, aqui, aqui, aqui É aqui, ó É aqui, ó Olha que show Ó, então você tem que chegar aqui É isso aí Você tem que fazer isso aí É passo de galinha Aí, pronto Desabilitou Habilitou, quer dizer Show de bola Número 51, né A boa ideia E vamos recolher Show de bola É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Não esquece de me seguir aqui no Twitter No Facebook Que eu já morri Pro cara Agradeço pela sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Seja em rede social Valeu ител �� geiqui a vida aqui vai melhorar Ah 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 Okay Ah 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 Well Ah Obrigado.